Olá família, olá papai, olá mamãe, olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene do Instituto Anjos Solidários do Seixiranda Cirandinha do Agrupamento V2 Tudo bem? E aí, hoje é sexta-feira Vamos lá para a nossa vivência de hoje, sexta-feira, dia de muita diversão E eu trouxe para vocês o que? Uma música divertida Então, afaste as cadeiras, afaste o que tiver e vamos dançar Vamos crianças, vamos família, vamos lá então? Preparados? A cadeira é diferente, é isso mesmo Nessa dança a gente vai aprender a fazer algo bem legal Isso mesmo, uma estátua diferente, eu quero ver Vamos lá pessoal, vem comigo, é assim Vamos lá pessoal, vem aqui, vamos lá Eu quero ver uma estátua diferente Uma estátua inteligente Pula, 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 pula Eu quero ver Que muito gostou Aquela estátua de super-renói Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pulou Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pulou Roda, roda, roda Roda, que legal Eu quero ver agora o país está só de animar Pula, pula, pula 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 Eu quero ver agora Mas a tua comida Parecendo uma capa de revista Pula, pula, pula Dança, dança, dança Dança, criançada, eu quero ver agora mais na tua igreja Pula, 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 pula Pula, 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 pula Coração! Agora, a gente está dormindo! Agora, eu quero ver todo mundo dormir! Silêncio total! Acorda, 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 acorda... Pula, 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 está lá! Dança, 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 stepla! Roda, roda, rodada, roda, 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 stepla! Mano na cabeça. Mano para as orelhas. Mano para as pochachas. Ali no Parque dentro. Mão lá pra rir A mão no pé está cá Bate o feijão Bate com a mão O pé no chão Bate com a mão O pé no chão Bate com a mão O pé no chão Bate com a mão Bate com a mão E está cá Pula, pula, pula Pula, pula, pula Agora eu quero ver Que fica, que fica, que fica Dança, dança, dança Pula, pula, pula Roda, roda, roda Pedi, capara, parou E aí, crianças? E aí, família? Vocês gostaram? Dançaram bastante? Pularam bastante? Como que foi? Foi legal? É muito legal Essa estátua diferente Não é verdade? É uma música Muito divertida E que as crianças Gostam muito Espero que vocês Tenham gostado Se divertido Coloquem aí É uma estátua Diferente Do bonecão E continue se divertindo Aí em casa Com a família Com as crianças Espero que vocês Tenham um final de semana Maravilhoso Que vocês Ficam em paz Fiquem com Deus E que tenham um bom Final de semana Até segunda-feira Se Deus quiser Tchau, tchau Aquele beijo Tchau 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 Tchau